10 tênis queridinhos dos corredores. Não pode falar mal, Edu, que o pessoal fica bravo. Eu sou Eduardo Suzuki. E eu sou o Rodrigo Machado. E hoje nós fizemos uma seleção de acordo com os fãs, Rodrigo. Exatamente, Edu. Tem modelo que faz tanto sucesso por aqui, que tem até fã clube. E Deus o livre você falar mal de algum desses modelos que a gente vai listar hoje. Então são os 10 modelos mais queridinhos do nosso mercado. Sem enrolação, Rodrigo. Vamos começar com o nosso primeiro modelo. Aquele que você não pode falar mal. Olha, esse aqui é referência na categoria palpa toda obra. Estou falando do ASICS Nova Blast 4. Já são 4 anos consecutivos que esse tênis vem ganhando cada vez mais fãs, né? Ano a ano. Ano a ano. Ele é um tênis muito versátil, durável, confortável. Então é aquele tênis que pode ser o seu único tênis do armário. De repente, para você viajar, fazer seus treinos e também usar no seu dia a dia. É realmente um modelo tão confortável que é muito difícil as pessoas criticarem. Os fãs da linha Nova Blast realmente são muito apegados a esse modelo. É, a Vavá costuma dizer que se for para levar apenas um tênis na mala, se fosse para uma ilha deserta, seria esse modelo aqui, o ASICS Nova Blast 4. Quando a gente fala em custo-benefício, muita gente relaciona a tênis barato, né? Custo-benefício tem que ter o custo, mas tem que ter o benefício, né? E apesar de ele custar R$ 999, acaba sendo um tênis que você vai usar muito. Muito confortável e também bastante durável. Eu conheço pessoas que já têm o seu Nova Blast 4 há bastante tempo, alguns já ultrapassando a marca dos seus 800, 900 quilômetros. Então, realmente, você acaba recebendo um modelo que vai durar bastante tempo e ainda oferecer muito conforto. Vamos para o segundo modelo, Rodrigo. Qual que é? Ah, esse aqui também é referência agora na categoria Super Tênis. E olha, apareceram boas promoções nas últimas semanas e quem está no nosso grupo do Telegram conseguiu aproveitar. É, apareceu o Vaporfly 3, acreditem, por menos de R$ 1.400, então é quase R$ 1.000 de desconto. Neste que é um dos principais tênis da categoria Super Tênis, então aquele tênis de competição com placa de carbono. E tem uma legião de fãs. Nosso amigo Marquinho, do ECI, adora o Vaporfly. Então, no dia da prova, é um tênis que ele sempre acaba utilizando. Chegando às meias maratonas e maratonas do segundo semestre, com certeza é uma das melhores opções para você correr essas provas, né? Por isso mesmo, pelo fato de ele estar com uma boa relação custo-benefício, ser muito confiável, referência, então a gente acaba tendo muita gente usando. Conheço pessoas que usam o Vaporfly 3 até mesmo para fazer o seu treinamento diário. Vamos para o terceiro modelo, Rodrigo. E o terceiro modelo é da Mizuno. Estou falando do NeoVista. Esse é um modelo que lançou em 2024 e ele veio com novas tecnologias, podemos dizer assim? Exato. Ele está mais alto, tão alto até que ultrapassa o limite regulamentar da World Athletics. E é um modelo que tem a espuma nova, a Energy Next, aqui na parte de baixo. Realmente deixa ele muito macio, muito confortável. Na minha opinião e de muitos proprietários do NeoVista, é o tênis mais confortável da Mizuno. E com certeza será um concorrente de melhor estreia em 2024 pelo Tênis Certo, né? Exatamente. Ele entra naquela categoria super treinos, embora a Mizuno também tenha, por exemplo, o Rebellion Flash, que é um companheiro de treinamento para o Rebellion Pro. Mas eu acho que para quem busca conforto, seja para fazer seu treinamento diário ou então mesmo uma prova mais longa, eu acho que o NeoVista oferece isso tudo e além disso tem um visual aí bem bacana. Rodrigo, esse tênis aqui tem uma boa durabilidade. Afinal de contas, todos os tênis da Mizuno, ou a grande maioria, eles vão durar muitos quilômetros, né? Exatamente. A Mizuno não abre mão da questão da durabilidade. Então, desde a família Ryder, o Sky, e aí também a família Rebellion acaba tendo uma durabilidade alta. O que é interessante para quem está pensando em investir num tênis de R$1.200, saber que ele vai durar bastante tempo. Até, Edu, a gente pode fazer aquela conta assim, Ah, o número de quilômetros que o tênis me oferece, pelo valor que ele me custa, e aí vocês vão ver que mesmo investindo um valor um pouco mais alto, ele vai acabar valendo muito a pena. E a gente tem uma dica bem legal para você que quer uma camiseta que seja bem durável como os tênis, né? Você não quer um tênis que dure pouco e você não vai querer uma camiseta também que em algumas lavagens você já vai perder ela. Tipo uma camiseta de algodão mais simples, por exemplo. Ah, ela custa bem mais barato, então é mais fácil de comprar. Mas se você começar a usar ela bastante e fazer muitas lavagens, Edu, depois de um ano de utilização, a camisa está praticamente imprestável, vai virar pijama, então você vai ter que substituí-la, comprar novamente. E aí, nesse ponto, acaba custando mais caro. É verdade. E a Insider tem ótimas tech t-shirts que a gente já usou há bastante tempo e a gente já usou camisetas que a gente já lavou muitas vezes. E não é aquela coisa que você precisa tomar um cuidado especial. Você vai lá, coloca na máquina, já lava, já veste, ela se ajusta ao corpo. E se a gente fizer uma relação de custo e número de lavagem e tempo de uso, você vai ver que é uma ótima compra, né? Exato, porque ela é anti-odor, ou seja, ela não vai pegando mal cheiro e também ela não desbota. E ela permite, então, que você utilize ela durante bastante tempo sem ter aquela variação de cor que acaba ficando com as camisetas mais usadas. Então, Zedu, se a gente fizer na ponta do lápis o custo da camiseta e também o número de utilizações, a gente vai chegar no valor mágico de R$1,01. E a gente está na semana do cliente e a gente tem uma promoção especial para os seguidores do Tênis Certo. Como é que é a mecânica disso aí, Rodrigo? Vamos lá, a gente vai ter um cupom, tá? O cupom é Tênis Especial e esse cupom aqui, ele é especial por quê, Edu? As 10 primeiras pessoas que utilizaram esse cupom vão poder comprar uma Tech T-shirt por apenas R$1,01. Esse cupom vale para a camiseta Tech T-shirt em gola U, manga curta, né, Rodrigo? Isso, não vai valer para os outros modelos diferenciados, nem os de manga comprida. E aí são, Edu, apenas os 10 primeiros. Então, o pessoal que está assistindo esse vídeo no dia da estreia, certamente aí vai ter essa oportunidade de comprar uma camiseta tecnológica por apenas R$1,01. Ô, louco, parece uma loucura isso aí, né? Loucura, mas é por tempo limitado, então corre lá para aproveitar essa promoção da semana do cliente. Ligue na descrição e também fixado no primeiro comentário. Vamos para o quarto modelo, Rodrigo. Agora, continuando na linha de super tênis, o mais tradicional e confiável da Adidas é o Adios Pro 3. Adios Pro 3, 3 anos praticamente na de vida. Exatamente, 3 anos. Não mudaram e continua sendo um tênis atual com uma legião de fãs. E continua sendo um tênis muito utilizado pelos atletas de elite, embora a gente já tenha o lançamento do Evo One, por exemplo, tem muito atleta da Adidas que acaba escolhendo o Adios Pro 3 porque ele é muito confiável, um tênis estável, durável também, então é uma característica que não é assim tão comum no super tênis. E por isso mesmo, muitas pessoas acabam aderindo a ele, usam ele no seu treinamento diário. No longão, no final de semana e também no dia da prova. Vamos para o nosso quinto modelo, Rodrigo. Esse aqui, referência em conforto do Estou Falando New Balance 1080 V13. Ah, com certeza. Eu acho que junto com o Nova Blast, são dois modelos aí que são bem versáteis e tem muita gente que gosta. Eu acho que desde o V10, muita gente tem comprado e tem atualizado ano a ano, né? Ano a ano, espaçosa. E claro, dá para fazer suas rodagens e o seu treinamento diário. Então eu acho que é um modelo que acaba sendo versátil nessa função. Ser um tênis para você usar no treinamento de corrida e também usar no dia a dia. É, eu acho que faz sucesso tanto com o público masculino quanto feminino, tanto os corredores iniciantes até os avançados que querem um tênis para usar durante a semana, né? Com toda certeza. Se fosse para ter apenas um tênis na New Balance, certamente seria o 1080 V13. Mas temos mais modelos da New Balance para frente. Ah, guardem por aí. Vamos para o sexto modelo, Rodrigo. Ah, agora Edu, vamos falar de super treinos. O Super Blast 2. Também modelo recente. Ele teve atualização de entressola, cabedal, mas ainda assim ele vai entregar o quê? Um tênis rápido para tênis longão, né? Para você fazer um longão num ritmo mais rápido e também para usar em provas, né? Com certeza. Eu conheço muitas pessoas que sequer pensam em um tênis com placa de carbono para usar no dia da prova, não conseguiram se adaptar. E aí o Super Blast, ele encaixa perfeitamente nessa função. O que eu mais ouço dos proprietários do Super Blast, tanto o 1 quanto o 2, é Rodrigo. A placa aqui não faz falta. Realmente é um tênis de categoria superior. Entrega todos esses benefícios que a gente está buscando hoje em dia nos tênis modernos. Claro que é um modelo um pouco mais caro, né? E todo mundo tem a condição. Mas aqueles que conseguem comprar, Edu, não abrem mão dele. É, um tênis tão desejado que é raro aparecer uma promoção dele, né? Exato. Já pintaram cores novas, inclusive, lá no site da ESG. Então é bom você correr lá porque essa cor Paris aqui está esgotada. Vamos para o sétimo modelo, Rodrigo. Agora da fila, Edu. Fila Racer Carbon 2. É, diferente do Super Blast, o Carbon 2 já aparece em mais promoções com frequência no nosso grupo do Telegram e do WhatsApp, né? É, ele acaba sendo um dos tênis com placa de fibra de carbono mais acessíveis do nosso mercado. Muitas vezes na casa dos 900, 950 reais, Edu. E por isso mesmo muita gente tem acesso a ele e as pessoas que compram realmente acabam desfrutando dessa tecnologia. Tanto que acabam virando fãs do Racer Carbon 2. É, se você está procurando um tênis com placa para você usar nas provas e ainda não teve nenhum tênis com placa, a gente sugere que você dê uma olhada no Fila Racer Carbon 2 porque na faixa de preço que ele tem, é difícil você encontrar um modelo que entregue tanto os benefícios quanto ele tem, né? Exato, um tênis relativamente leve, estável, macio, bem ventilado. Então com certeza vai funcionar para muita gente, podendo inclusive ser o seu primeiro tênis com placa de fibra de carbono. Vamos para o oitavo modelo, Rodrigo. Agora o arquirrival do Racer Carbon 2 é o Olympicus Corre Supra. Eu acho que junto com o Carbon 2 é uma das melhores opções aí para você que está querendo ter o seu primeiro tênis com placa de fibra de carbono. Na minha opinião a espuma NTX é até superior à Speedtech Foam. É, porque ela é feita à base de fibra enquanto a espuma da fila é feita à base de EVA. Então você tem sim o maior ganho, o maior retorno de energia com a ação da placa de carbono. Então muitas pessoas acabam experimentando o Corre Supra e se apaixonam por ele. Claro que é um modelo de R$ 1.200, voltem a pintar uma outra promoção lá do nosso grupo do Tênis. Mas quem comprou, Edu, não se arrepende de ter investido nesse modelo. A gente até colocou o Supra no lugar do Corre 3, né? Porque o pessoal fala assim, como não tem o Corre 3 nessa lista, né Rodrigo? É, a gente gosta muito do Corre 3, tem uma legião de fãs. Mas eu acho que as pessoas que conheceram, puderam desfrutar do Corre Supra estão encantadas, apaixonadas. Porque esse tênis realmente entrega um diferencial a mais. E até porque, Edu, acho que logo, logo vai pintar o Corre 4 por aí. Então já vai surgir também um novo modelo aí que provavelmente vai encantar muitos brasileiros. Se você está procurando então um tênis, um super tênis no caso, para você usar nas provas. E está querendo gastar na faixa de R$ 1.000, o Supra é uma das melhores opções do mercado hoje. Com certeza. Vamos para o nono modelo, Rodrigo. Da On Running, estamos falando do Cloud Eclipse. Rodrigo, achei que você ia falar o Cloud Boom Strike LS. Esse, Edu, não tem legião de fãs ainda porque nem a venda está. Mas calma, aguardem porque logo, logo a gente vai falar mais do Cloud Boom. Agora o Eclipse, Edu, ele já está no nosso mercado há mais ou menos um ano. E conheço, sim, muitas pessoas que gostaram tanto desse tênis aqui que ele virou o preferidão para usar no treinamento diário. É, a gente gostava do Cloud Monster 1. O Cloud Monster 2, ele veio um pouquinho mais firme. Depois a gente pôde experimentar o Cloud Eclipse. E eu acho que ele entrega maciez, que as pessoas buscam no tênis mais alto, no tênis de rodagem. Então, acabou virando um preferido nosso e também de outros corredores. Exato, ele é um tênis macio, na minha opinião, mais macio até mesmo que o Monster. E Edu, um dos mais leves da categoria amortecimento, pesando 275 gramas no tamanho 41. Então, por isso mesmo, ele acaba entregando um conjunto de benefícios bem interessante. Tanto que tem muitas pessoas que adoraram o Cloud Eclipse. A ONU tem dois tipos de formato de Cloud e a gente tem preferido esses modelos que o Cloud fez, né? Exato, porque ele amortece tanto na direção horizontal, ou seja, o impacto, e também devolve um pouco da energia projetando o seu pé um pouco para frente. Então, você acaba tendo uma velocidade maior na passada. Você não sente que o TEN está te segurando tanto assim no asfalto. Então, essa tecnologia aqui, na nossa opinião, é o futuro da tecnologia da ONURA. E agora vamos para o décimo não menos importante, Rodrigo. Esse aqui vai polarizar opiniões, Edu. Estou falando do Rebel V4. Esse é um modelo aí que muita gente gostou e tem gente que não gostou tanto, mas ainda assim, eu acho que o pessoal que são os fãs desse modelo, da linha Rebel, acaba contaminando a rede social, falando que esse é o melhor tênis do ano, né, Rodrigo? Com certeza, muita gente falando desse modelo. Tanto aqueles que tiveram oportunidade de comprar e aqueles que não tiveram oportunidade de comprar, porque está difícil de achar o Rebel V4 no nosso mercado. O Nibala se tem feito um esforço grande de trazer mais e mais pares para cá, mas realmente não está dando conta da demanda. É um tênis que entrega, assim, características muito interessantes, leveza, menos de 200 gramas, amortecimento muito grande e também retorno de energia. Além do visual bacana, acho que por essas características, Edu, ele tem conquistado cada vez mais fãs e deixado uma lista de espera que já está virando nesse vídeo. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre os modelos da New Balance... Está lá o vídeo completinho, então, para vocês verem todos os modelos lá e, claro, o Rebel vai estar listado lá entre os preferidões. E, Rodrigo, será que a gente esqueceu de algum modelo? Ah, com certeza deve ter algum fã clube aí que ficou chateado que a gente não incluiu o tênis dele favorito, né? Então, coloca aí qual tênis que ficou faltando nessa lista dos top 10 tênis favoritos de 2024 até agora. É isso, pessoal. Esperemos que você tenha gostado de mais um vídeo. Compartilha, joga lá no seu grupo de WhatsApp, se inscreva aqui no nosso canal e também deixe o seu like. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, Rodrigo. Valeu, Edu. Até a próxima. Abraço a todos. Abraço a todos.